E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez, e dessa vez eu tô trazendo um vídeo muito especial, um vídeo recheado de conteúdos, um vídeo master, epicamente fucking better, velho, não sei. E como vocês sabem galera, dia 8 saiu a revista Game Informer com todas as novidades, derramou realmente o pote de feijão com todas as novidades sobre GTA V. Foram 18 páginas contando, não todas, mas algumas novidades mais relevantes sobre GTA V. Saiu hoje no dia 8 às 6 horas, eu tô gravando esse vídeo no dia 9, acabou de dar meia noite, então já virou. E eu tô com esse vídeo especial, saiu fotos novas dentro do jogo, fotos em game, mostrando como que tá o jogo. Deu pra reparar que tem uns bugzinhos assim, né, pouquinha coisa, como essa foto tá aparecendo agora, o carro não tá encostando a roda no chão. Mas eu acho que é coisa irrelevante, é coisa que tem em todo GTA, como é um jogo dessa magnitude e não tem como não ter bug, né. Então eu vou mostrar pra vocês essas imagens que vazaram aí pelo Facebook do GTA V Fan Club que eu acompanho. E também informações que eu adquiri aí, vídeos e também eu peguei a revista e eu dei uma lida. Eu não comprei, né, mas eu consegui pela internet, então tá bem bacana galera. Bom, vamos para a primeira novidade, se tá aparecendo essa imagem aí na sua tela. São três personagens galera, tá confirmado, são três personagens principais. E certamente eles serão jogáveis, certamente não, eles serão jogáveis, isso é confirmado pela Rockstar. E o Albert de Silva não existe, tá galera. Então esquece, não vai ter o Albert de Silva, essa história aí é fake. Não sei nem quem soltou essa imagem, tá, ele não existe. O cara que representa, que achavam que ia ser o Albert de Silva, o nome dele é Michael. Ele é esse que tá na sua esquerda, mas eu vou mostrar pra vocês respectivamente quem são os personagens. Esse da ponta, o meu carequinha, que apareceu na foto do triciclo, do quadriciclo, perdão, é o Travor. Ele é um cara meio psicopata, né, estilo criminoso, ele é viciado em drogas e ele era piloto de guerra antes de entrar na vida do crime. Então ele é muito loucão, ele tem uma foto dele explodindo um carro, ele é bem louco mesmo. Galera, eu queria pedir desculpa que eu tô meio resfriado, mas vamos lá. O segundo que tá no meio é o Franklin, ele trabalha com gangues, ele é meio da máfia e ele que descola os carros quando eles precisam. Ele é aquele cara cheio de ambição, que quer crescer na vida e pra crescer na vida ele bota a mão na massa mesmo, ele suja a mão. Ele é o cara que tá envolvido com a máfia, ele tem 20 anos e tá bem bacana, tá. Ele não é o CJ, como saiu o pessoal falando lá e vai ser o CJ, o CJ não vai tá no GTA, tá bom galera. E ele é meu estilo Bruce, sabe, que descola os carros e tal. E o da ponta é o Michael, como eu tinha falado, que a pessoa achou que era o Albert Silva, mas não é o Michael. Ele é o cara que aparece narrando o trailer também, do primeiro trailer que passou. E ele era ladrão de banco, né, e decidiu se aposentar e foi pra Los Angeles, né, Los Santos, tentando melhorar de vida com a sua família e tal. Ele tem uma parceria também com o FBI, o que facilita a vida pra ele, então ele meio que já tava bem de vida, né, ele é um cara com muito dinheiro, como vocês podem perceber. Ele mora na parte que representa a Beverly Hills e ele tá muito bem de vida, ele não precisava voltar pro crime, mas por algum motivo que vai passar no jogo, é, vai falar porque que ele voltou. Ele mora em Oxford Hill, que representa, né, Beverly Hills no jogo e ele tem uma família, ele mora com a filha dele e ele tem uma relação bem conflituosa com a Amanda, que é a sua mulher. Ele tem dois filhos, como disse, uma filha e um filho, que é a Tracy e o Jimmy. E o filho dele é daqueles playboyzinhos, meu, problemático e tal. Então, vai ser bem bacana e durante o jogo vai meio que mostrar a família dele e tal, vai ter aquele contato bem bacana, ok? E como vão ser três personagens, a Rockstar desenvolveu uma maneira inusitada de usar isso, né, porque não vai ser igual nem o GTA 4, que tinha as duas expansões, e nem vai ser igual o Red Dead Redemption, vai ser uma maneira diferente. Você vai poder jogar com o personagem que você quiser a qualquer momento. Você pode estar jogando com um, se você quiser mudar, vai pro outro. E vai ter um menu que você vai poder escolher, né, qual que você quer continuar e tal. Só que é aquela. Você não vai, quando você voltar, por exemplo, você tá jogando com o Franklin, aí você muda pro Trevor. Quando você voltar pro Franklin, não vai tá de onde você parou, entendeu? Vai tá de onde o jogo continuou, porque a vida do cara tá continuando, ele não tá baseado no que você tá fazendo. Então, quando você voltar, de repente, ele vai tá, sei lá, jogando com carro, vai tá dirigindo um carro, ou pulando de paraquedas. Então, a vida dele vai continuar enquanto você tá jogando com o outro cara. Quando você voltar, você vai dar linha em diante, entendeu? E eles querem também recriar o espírito de Los Angeles. E pelas imagens que foram liberadas, a cidade tá fielmente retratada em GTA V, galera. Realmente, é a cidade de Los Angeles. Quem já foi, vai poder dizer se tá realmente ou não, mas pelo que eu fiquei sabendo, tá igualzinha, galera. Assim como no GTA IV tá Nova York, né? E será um Los Santos Turbinados, né, galera? É, a Los Santos de GTA V será maior que o mundo de GTA San Andres, Red Dead Redemption e GTA IV juntos. Tipo, vai tá enorme, tá ligado? E segundo a Rockstar, será o maior mapa que eles já desenvolveram. Então, cara, vai ser muito grande, galera. GTA San Andres, Red Dead Redemption e GTA IV juntos. Esse mapa vai ser gigante, velho. E eles fizeram uma pesquisa minuciosa sobre a população, dados termográficos, vendas de carro, que tipo de população mora onde, pra poder fazer aquelas informações bacanas pra você poder chegar num lugar e tá realmente o povo ali e o carro que mais tá em certa parte de Los Angeles vai tá lá, entendeu? Não vão botar, tipo, um carro, vai, um Audi R8, que esse carro representa o Audi R8, lá onde o pessoal pobre mora, né? É bem difícil de encontrar isso. Então, é, não vai ter também aquele problema de, por exemplo, você encontrar... Lembra no GTA San Andres que você encontrava o Elvis onde o CJ mora? É meio fora do contexto, né? Então, é, não vai ter isso, né? Eles fizeram um bagulho bem bacana. Pode ser que aconteça, né? Bugs existem, então. Vamos esperar pra ver. E o mapa, ele vai ser dividido em três áreas. Cada personagem vai morar em uma, entendeu? O Michael, como eu disse, ele vai morar na Rocks for Hills, que é a parte mais rica. O Trevor em Bunny Country, que é mais no interior. E o Franklin no sul de Los Santos, que é mais próximo de onde o CJ morava. As montanhas poderão ser exploradas. Segundo a Game Informer, diz que o mapa será todo explorável. O que é muito bom. Será um mapa muito grande e todo explorável vai ser uma coisa muito bacana. Falaram que o sistema de economia será mais trabalhada. Por exemplo, vai ser mais difícil de chegar aquela hora que você já vai ter tudo que você quer e ainda vai ter dinheiro, entendeu? E o final vai ser meio estendido. Mesmo você fechando, vai ter muita coisa pra você fazer. Diferentemente do GTA IV e do GTA San Andreas, que você fechava, você ficava meio alone, o pessoal se afastava. Não tinha mais como você conversar com o pessoal, aquele entrançamento bacana, tá? No GTA V, você vai continuar tendo uma vida bacana, mesmo depois do fechamento do jogo. E dará pra pilotar avião. E você não vai precisar fechar o jogo pra poder pilotar. Pois o Travor, ele já é veterano de guerra e já pilotava avião e já tem um prevento. Então você já vai poder pilotar avião tranquilamente sem precisar fechar o jogo. E não vai ter, galera, infelizmente, aquela personalização do personagem em relação ao que eu vou falar agora. Você não vai poder ficar gordo ou magro. Vai ser tipo o GTA IV, tá ligado? O Nico, ele não podia ficar gordo ou magro e tal. Mas ele podia trocar de roupa, entendeu? Infelizmente a Rockstar deixou um pouco a desejar nisso. Quem esperava isso não vai ter, tá, galera? Mas você vai poder trocar de roupa. E eu acho que vai ter aquela personalização, tipo relógio, celular. Vai ter aquela coisa bacana de brinco, corrente. Como tá muito evidente nas fotos, tá? Então eu acho que isso vai ter. Beleza, galera? E ela falou que não foi possível ter isso no jogo, porque é um jogo com uma programação muito extensa e muito complicada. E se eles colocassem isso, ia complicar, ia entrar em contradição com outros comandos. Então não foi possível que isso teria. Mas como eu disse, vai poder trocar de roupa, então vai ser bem bacana. Nesse GTA, não terá namorada. Então não terá aquela chatice de você ter que ir pra outra cidade pra poder encontrar namorada e ela não tá lá, tá ligado? Isso não vai ter, porque também já tá instituído, né? Cada personagem, um é casado. Então já é aquele esquema, não vai ter namorada, tá, galera? E também não vai ter aquela chatice delas ligando enquanto você tá no meio de uma missão. Que isso aí é muito inconveniente, como todo mundo já sabe. Você tá numa missão e a pessoa quer se encontrar com você, isso é muito chato. Infelizmente a revista não diz nada sobre modo multiplayer do jogo. Mas no menu, né, na versão beta que foi disponibilizada pela GameInfor, diz que tem a opção lá. Então vai ser bem bacana, certamente vai ter o modo multiplayer, só que a Rockstar não informou nada. E talvez você vai poder interagir o modo history com o modo online. O modo campanha com o modo online. Então já pensou que você tá jogando, fazendo o modo, uma missão lá com os três personagens e poder chamar dois amigos pra jogar? Vai ser ferrado isso, vai ser muito bom. Segundo a Rockstar Games, um dos focos do GTA V será os assaltos em coletivo. No caso, você vai poder assaltar bancos, lojas, etc. Planejar isso bem minuciosamente. Você não vai, por exemplo, decidir na hora e jogar. Você vai ter que planejar o seu assalto, ver um carro de fuga, ver tudo bonitinho pra você poder assaltar. E como representa essa imagem que tá passando, os três personagens, vocês podem ver que eles estão com bags de dinheiro, sacolas de dinheiro. E ele tá escondendo aquela máscara. Então possivelmente isso é depois daquele assalto que eles tiveram ali no banco, né? Lembra quando você caía na praia e era game over? Então galera, agora você vai poder mergulhar e explorar o mundo aquático de GTA embaixo da água. Você vai poder explorar e isso é uma coisa muito bacana. Quer dizer que o mapa já vai ser maior que GTA San, Red Dead e GTA IV e ainda vai ter embaixo da água, galera. Então imagina como esse jogo não vai ser exímio, esse jogo vai ser perfeito, velho. E no meio do jogo, ou quando você tá fazendo uma missão, andando normal pelo jogo, você terá aquelas missões de ambientação que você tá. Por exemplo, você tá andando na estrada e aparece alguém pedindo ajuda. Você pode ir, sei lá, você pode ter a opção de parar e ajudar. Por exemplo, a pessoa tá com o carro parado, querendo que você ajude ela a arrumar. Você vai poder parar e ajudar, entendeu? Ou não, pode ir embora também. Uma das grandes novidades do GTA V serão os novos veículos, como quadriciclo e jet ski, que estão presentes no GTA V, tá galera? Então vai ter novos veículos, por enquanto que a gente sabe vai ser que vai ter quadriciclo e jet ski, a volta dos aviões e entre outras coisas como bicicleta também tá de volta, isso vai ser bem bacana. Segundo a Rockstar, não terá o CJ ou os personagens principais do GTA V, como eu disse, não vai ter CJ, galera. Infelizmente, eu não sei. Eu tenho pra mim, como a Rockstar é, já foi até confirmado DLC, eu acho que vai ter alguma DLC. Eu acho, galera. Isso não é confirmado pela Rockstar, é apenas a minha opinião. Eu acho e eu gostaria que saísse uma DLC que tivesse o CJ, que você pudesse jogar com o CJ. Ou então, que saísse uma DLC com a cidade de Los Santos e Las Venturas. Seria muito interessante. E eu tinha pra mim, eu acreditava que no meio do jogo, em alguma missão, você ia encontrar o CJ já meio velho e ele ia te ajudar. Só que, infelizmente, isso não vai acontecer, galera. É, mas você vai poder ouvir falar de personagens antigos, né, no jogo, porque o jogo tá se passando, né, na cidade de Los Santos e não tem como não ter isso. E, só que o jogo, ele vai ter uma roupagem nova, tá ligado? Então, quem jogou o GTA Saunders vai reconhecer muita coisa no GTA V. Mas o jogo tá com a roupagem totalmente nova, lugares foram acrescentados, como vocês podem ver nessa comparação. Vinewood era apenas um morro ali, de casas ricas. E no GTA V vai ser realmente como que é Hollywood ali, o morro de Vinewood vai tá grande. É, não tem moradias no morro de Vinewood, né, uma ou outra, mas vai tá realmente como que é na realidade em Los Angeles, ok? E a Munation também vai tá de volta. A Munation significa se munir e era a loja de armas que tinha, né, no GTA Saunders. Ele tá de volta agora no GTA IV e ele não tava no... Agora tá agora no GTA V, tá, galera? Desculpa. Ele não tava no GTA IV por causa de uns problemas de leis e tal. Infelizmente, não terá propriedades no GTA V. Você não vai poder sair por aí comprando casa e tal. Você já vai ter a sua casa, né, cada personagem vai ter a sua casa e é isso. A história vai se mudar, então, em relação a isso. Eu não sei se isso é uma informação realmente, ou eles tão aguardando surpresas, tá, galera? Porque eles podem blefar muito, porque a Rockstar, a gente nunca pode duvidar nada da Rockstar. Então, vamos esperar. E aqueles minigames vão tá de volta, galera, como você poder jogar golfe. Nesse jogo, né, você vai poder jogar golfe, jogar tênis. Inclusive, aquela foto da quadra é na casa do Michael. Então, vocês podem ver que ele tem uma puta de uma mansão. Vocês vão poder também saltar de paraquedas, entre outros. E como eu vi informações, tem até uma cutscene que você é o Michael, você entra na sua casa e a sua filha tá jogando um jogo que representa o Just Dance. Então, eu acredito também que vocês vão poder jogar as videogames, seria muito bacana, né? Isso não foi confirmado pela Rockstar, a parte da filha dançando tá. Mas a parte de vai ter videogames, eu não sei, mas seria bem bacana. Em Los Santos, terá menos pessoas na rua do que em Saunders. Por quê? Porque a cultura lá em Los Angeles mesmo é de ter mais carro, o pessoal anda mais de carro. Só que lembrando que isso aí vai de acordo com a área. Por exemplo, na área da praia, certamente vai ter mais pessoas a pé, na praia, curtindo. Também na área mais popular, vai ter mais pessoas a pé. Só que na parte principal, o Dumb Town, vai ter mais pessoas de carro. E certamente vão ser aqueles carros, né? Variando de vans, motos, carros esportivos, entre mais. E, gente, GTA vai ter pra PC. A Rockstar, ela não confirmou nada ainda, né? É, como eu ia fazer um vídeo já falando sobre tudo isso. Só que, infelizmente, eu demorei demais pra lançar o vídeo. Eu não vou postar ele. Talvez eu poste um dia, não sei. Mas não vou postar porque já tá com as notícias meio ultrapassadas. Então esse vídeo aqui tá sendo prioridade. Então, a Rockstar não falou nada em relação a PC. Vai ter, certamente. Isso é uma certeza. Vai ser lançado depois. Só que não tem data confirmada. Então, pessoal do computador, esperem. Porque, por enquanto, só falaram de Playstation 3 e Xbox 360. Em relação ao sistema de mira, galera. Ele tá melhorado. A física, segundo a Rockstar, tá muito melhorada. Você vai poder ter uma mira mais precisa. Vai ser bem mais bacana. E pra você pilotar o carro, vai tá bem melhor. Vai tá mais gostoso. E diz que quando você pegar um carro Speed, vai tá parecido com um jogo de corrida. Sabe? Então vai ser bem bacana. Já se tem aquela jogabilidade do Forza no GTA, vai ser bem legal. E, galera. A última notícia que eu tenho aqui pra vocês é que o Rapper The Game, ele vai tá presente no GTA V. O Rapper The Game, pra quem não conhece, ele é bem conhecido. Já fez músicas com o Lee Wayne e tal. Com o Fifth Sense. É bem bacana. E ele já confirmou isso numa entrevista pra uma rádio americana. Eu vou tentar postar aqui pra vocês na descrição do vídeo o link. Pra quem quiser acompanhar. Quem entende de inglês vai tá lá. E ele já tinha aparecido no GTA San Andreas. Como o Beat Up. Que era aquele drogadão, né? Que tava na Grove Street. E o CD deu uma apavorada nele. Ele zarpou. E ainda não tá confirmado quem ele vai dublar. Mas é bem possível que ele vai dubrar o... Vai dubrar. Ó, desculpa. Vai ser bem possível que ele vai dublar o Franklin. Que é o negão. Que é esse que está aparecendo na sua tela. Então, isso não é uma coisa confirmada. Mas vamos ver, né, galera? Bom, eu acho que isso é tudo. O vídeo tá grande. Tá bastante informação. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado dessas imagens que eu coloquei na tela mostrando como que tá. Eu vou passar o link do GTA V Fan Club. Pra quem quiser se informar mais. E quem quiser baixar essas imagens. Ok, galera? Tá na descrição pra vocês pegarem. Muito obrigado a quem assistiu esse vídeo. O vídeo tá bem informativo. Tá bem bacana. Eu peguei essas informações. Eu tô lançando o vídeo aí na frente de muito gamer. Então, eu espero que vocês reconheçam isso. Dando o seu like. Adicionando esse vídeo a favorito. E se você não é inscrito do canal e quer continuar acompanhando a minha série. Se inscreva no canal, por favor. Que vai me ajudar pra caramba, galera. Tem aqui na descrição. O clique de Twitter. Você clica e compartilha no seu Twitter. E também você pode compartilhar no seu Facebook. O que vai me ajudar muito, tá, galera? Muito obrigado por estarem acompanhando a minha série. Eu sei que tem outras séries por aí. Eu tô me especializando muito. Correndo muito atrás de informação. Pra poder trazer coisas verdadeiras e bacanas aqui pra vocês. Então, espero que vocês estejam gostando da minha série. E se inscrevam no meu canal pra poder acompanhar a continuação, ok? Eu vou trazer pra vocês um playthrough GTA V. O Battle of Gaetorne. Eu só não comecei ainda, galera. Porque eu tô em semana final de prova na minha escola. Tá tendo gincana. Tá tendo trabalhos. E tá muita correria. Eu faço curso técnico. Eu trabalho. Eu faço curso de inglês. Então, é muita correria na minha vida. Mas eu tô sempre tentando trazer conteúdo. E foi até um dos motivos que eu não trouxe o último vídeo. Que o conteúdo ficou velho. Mas no último vídeo não tinha muita coisa, tá? Só falava do furacão que atrapalhou, né? O lançamento do segundo trailer. Falava também do lançamento da revista. E falava do PC que não vai ter. Que não é que não vai ter. Que não foi confirmado ainda, tá, galera? Mas vai ter sim. Ah, eu só queria falar sobre o trailer. Então, galera. Como eu tinha dito. Vai ser lançado o segundo trailer. E ele vai ser lançado no dia 14 do 11. Então, aguardem, galera. Que vai sair vídeo novo. Vai sair trailer novo. E eu vou trazer a análise dele aqui pro meu canal. Vou ver se terá copyrights. Colocar ele no canal. Se não, eu vou trazer. Vou trazer ele legendado em português pra vocês. Ok, pessoal? Então, é isso tudo. Muito obrigado mesmo. Se inscreva no meu canal. Adicione o vídeo favorito. E dê o seu like pra ajudar na divulgação. Muito obrigado, pessoal. E é isso. Falou. Aquele abraço. E é isso. E é isso.